Buscar por ajuda psicológica é algo temido por muitas pessoas, é considerado uma escolha de gente maluca. Na verdade, é uma relação mais saudável com si mesmo e com outras pessoas ao seu redor. Eu sou o David e está começando mais o Dr. Storm. Cada vez mais presentes em um mundo acelerado, com diversas mudanças ao longo dos anos, muitas pessoas sentem-se frustradas, ansiosas ou até mesmo com depressão. Por isso, é mais do que necessário dar devida atenção à nossa saúde mental. Terapia é como popularmente chamamos a psicoterapia, psico vem ali de mente e terapia de curar, podemos falar assim grossamente. A psicoterapia consiste em um conjunto de práticas terapêuticas entre um paciente e um psicólogo com a intenção de diminuir sofrimentos, interpretar os eventos e acontecimentos da vida de uma pessoa. E ao contrário do que se pode pensar, a terapia é recomendada para qualquer pessoa que deseja melhorar aspectos emocionais da sua vida e não somente para quem tem algum tipo de transtorno mental. O terapêutico, então, tem uma função de auxiliar o paciente na busca por respostas, fazendo entender o porquê do surgimento de certos pensamentos e atitudes. E agora eu vou falar de cinco razões para que a pessoa possa buscar terapia. Não se fecha nessas cinco razões, mas a gente pode ter uma pequena noção. Buscar autonomia é o primeiro. Um dos motivos mais importantes para justificar o porquê de fazer terapia, normalmente são falados nos transtornos mentais, como muitas pessoas já conhecem. A terapia é altamente indicada para tratar tipos diversos de patologias clínicas, como o uso abusivo de álcool e outras drogas, a depressão ou a esquizofrenia. E também é importante para ressignificar estigmas, buscar formas de ser mais autônomo e independente. A segunda são frustrações, conflitos e o aumento de autoconfiança. O medo do novo pode levar muitas pessoas a terem uma certa dificuldade, de certa atividade em malas situações. Uma mudança de cidade ou trabalho pode gerar grandes inseguranças, que são capazes de se transformar em angústias, ansiedades e sofrimento. O terceiro é conviver com o medo. Inteligência e maturidade emocional são consequências positivas que algumas sessões de terapia podem trazer para uma pessoa. Alguém que convive com muitos medos e não sabe bem como lidar com situações do passado, do presente, e sente ali uma apreensão com a relação ao futuro, pode sofrer com isso, talvez de forma consciente ou inconscientemente. Uma quarta forma, motivo de buscar terapia que a gente coloca, é de lidar com o sentimento. Ocasiões que tem relação ali com o luto, com separações, por exemplo, são bastante delicadas pelo fato de deixarem marcas emocionais em alguém que vivenciou algumas delas. Perder uma pessoa querida, ou se separar de alguém após muitos anos, é geralmente algo muito doloroso. Uma quinta motivação para buscar terapia é criar relações saudáveis. Existem vários motivos para buscar a psicoterapia. Se alguém deseja se relacionar melhor consigo mesmo ou com outras pessoas, isso já é um motivo suficiente para fazê-lo. Muitas pessoas são inseguras em certas áreas da vida. Outras são tímidas e carregam um sentimento de culpa sem motivo aparente. Com a psicoterapia existe a possibilidade da pessoa se reapropriar na própria história e, desse modo, até romper com os ciclos de sofrimento e ressignificar os lugares das relações afetivas, do trabalho, da escola, entre outros. Quando procurar, então, por ajuda? A saúde mental é responsável pelos resultados daquilo que uma pessoa vive. Nós somos uma rede de relações. Se existe uma ou mais áreas da vida que não vão bem, é bem provável que existam fatores internos que precisam ser repensados e ressignificados. Esses podem desitadear diversos sentimentos negativos, como mudanças repetidas de humor, ansiedade, até de estúdios alimentares. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que possam ter compreendido que fazer psicoterapia não é um ato de fraqueza ou loucura. É algo importante para o nosso cuidado, um cuidado com o outro, com quem está à nossa volta. Cuide-se e não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Cuide-se e não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Cuide-se e não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais.